O cartão Bolsa Aluno chegou! Os cartões serão entregues de 18 a 21 de maio em 19 escolas da Rede Municipal de Ensino. A lista completa você confere aqui neste site www.bolsaluno.vilavelha.as.gov.br. O benefício contempla todos os alunos regularmente matriculados na Rede Municipal. Cada aluno receberá R$ 450,00 parcelados em três vezes. Ao todo, serão investidos mais de R$ 23 milhões. Para retirar o cartão, é preciso apresentar documento com foto e CPF do responsável. A entrega terá um agendamento pré-definido e a listagem do dia e hora que você deverá retirar o cartão também estará disponível no site www.bolsaluno.vilavelha.as.gov.br.